Olá! Viva! Canal 8 ou Vez! Estamos de volta, estamos de volta com um clássico aqui no canal, um unboxing. Desta vez trago-vos aqui Fábrica de Chocolate, do Matheus Datsun, uma edição deluxe, esta edição é uma edição da Maldito Games, é uma versão especial. Tem aqui alguns extra. É um jogo para mais de 14 anos, de 60 a 90 minutos e de 1 a 4 jogadores. Tem aqui uma quantidade incrível de componentes. Eles têm aqui algumas referências aos componentes que diferenciam da versão normal da versão deluxe. Basicamente são alguns marcadores em madeira e esta capa extra que nós estamos aqui a ver e mais um ou outro por norte. Vamos então tirar daqui o plástico. Fábrica de Chocolate. Um jogo que matrivo bastante. Este invocozinho é um extra. Dá para ver aqui também logo uma visão daquilo que vem lá dentro. Um jogo que nós temos que fabricar chocolates, despachar encomendas utilizando o chocolate através aqui de uma fábrica que cada um de nós vai ter na nossa posse. A caixa é toda cheia de requinte, com estas letras aqui brilhantes. Muito bem, muito bem. O Maldito Games, este jogo foi editado em Espanha. Mas isto também, por ver se depende do sucesso, pode ser que até chegue cá. Depende do sucesso. Ora, manual de discussões. O habitual, introdução, componentes, descrição aqui das mecânicas do jogo. Sim senhora, um manualzinho ao alto, com mais algum pormenor, papel de muita qualidade, descrição de todas aqui as jogadas, como é que a fábrica se desenvolve. Portanto, toda uma série de características próprias de um jogo de qualidade. Muito bem. Um manualzinho aqui com 14 páginas. Fábrica de chocolate, tabuleiro de contabilidade. Portanto, daqui é que irão ser feitas todas as contabilidades. Portanto, um mini tabuleiro. Depois temos aqui 3 placas de cartão, que são as placas, que estão elas, são as placas que dizem respeito a onde as encomendas vão sendo despachadas. 4 placas. Eu penso que até já tínhamos as moedas feitas por aqui, quer dizer, já sabem que a impressora 3D é logo, portanto, em vez de usar aqui, usar as pecinhas de cartão, eu faço logo alguns componentes de plástico, antecipando-me à jogada, para, para o jogo ter outro sentido, de mexermos os ovos de outra maneira. É diferente às vezes o cartão, principalmente nas moedas. As moedas eu acho interessante a gente sentir ali. Depois temos aqui as respectivas fábricas, que são estas 4, uma por cada jogador. Elas têm aqui o intervalo, que é onde vão se deslocando. Aqui os nossos pedidos vão andando por aqui. Portanto, tem uma dupla, uma dupla, não sei se dá para mostrar, deve dar. Tem aqui um duplo, um buraquinho, onde isto vai deslizando. 4 tabuleiros, o verso é negro, 4 tabuleiros iguais. Depois temos aqui uma quantidade incrível de componentes. Vou ser pronto a começar. Começo por aqui, mostrar alguns, bocadinhos de chocolate. É uma fábrica de chocolate, tenho que ter bocadinhos de chocolate. Estes 4, estes aqui já são maiores, que já resultam de alguma evolução de chocolate. Um saco cheio deles. Aqui temos outros marcados com um quadriculado. Também são, tem uma cor mesmo de chocolate. Portanto, está, foi fielmente aqui reproduzido. Hoje temos aqui uns reboçados vermelhos. Reboçados vermelhos. Com certeza devem estar a ver. E uns reboçados amarelos, com um formato geralmente diferente. Muito bem. Portanto, temos aqui uma quantidade incrível de evolução do chocolate. Portanto, o marcador deve ser de primeiro a jogadora. Portanto, aqui está ele. Com toda a classe, uma fabricazinha, pequenina. Depois estas peças, penso que lá está, são um extra também que vem no Kickstarter, que são estes, o carvão grande. Digamos que o carvão é quase que como moeda, aqui deste jogo. Mas, também, o carvão é mais pequeno. Aqui. São peças de plástico. Mas, portanto, dão este toque. Estas azuis, que são as caixas de chocolate já finalizadas. Portanto, a quantidade incrível de componentes. Esta barrazinha de chocolate, olha, se calhar esta aqui é do primeiro jogador. Portanto, já, para aqui dizer disparates. Fábrica de chocolate. Portanto, isto aqui deve ser o chocolate em bruto. Portanto, isto vai sofrer, vai tendo sempre alteração. Deve passar do chocolate em bruto, para o chocolate pequenino, para as tablets, para os rupesados, para aquelas caixinhas azuis. Temos que conseguir manobrar as nossas fábricas, para produzir as encomendas que lhes são feitas. Depois, temos aqui uns discos, que serão os discos de... Estes são os discos vermelhos. São o vermelho mais escuro. Depois, vem aqui à solta o amarelo, o verde e o azul. Fogo. Isto só em madeira, estás aqui uma quantidade de material incrível. Por fim, cartas. Ah não, ainda temos aqui estes marcadores. Apareciam-me as cartas em relação a proporção de cartas. São de cartão. São de cartão. São umas placazinhas de cartão. Com... Pronto. Uma quantidade bem generosa delas. Suponho que isto é o que vai ficar nos tabuleiros para modificar... Nos tabuleiros para modificar as ações que cada jogador pode ter. Isto deve ter a ver com a gente ter que colocar aqui e darmos outras capacidades. Penso que é isso. Daquilo que eu já me apercebi. Portanto, traz aqui uma quantidade generosa. Rejogabilidade com fartura. Rejogabilidade. Agora, finalmente, ainda temos aqui mais estas aqui que são... Deve ser umas cartas centrais. Deve ser pedidos gerais da fábrica. De formato de tarot. Bem grandes. E os dois lados. E os dois lados. Aqui em cima deve ser os pedidos que são feitos. E em cima... Portanto, aqui nesta zona. Os pedidos e aqui o bónus que cada um delas nos dá. Estou-vos a mostrar algumas só a título de exemplo. Traz aqui uma quantidade. São estas cartas que também dão alguma variabilidade ao jogo. O que faz muita gente que jogue mais do que uma vez. Para podermos explorar esse respectivo jogo. Cartas, finalmente. Temos aqui umas cartinhas pequenas. Para ver se consigo abrir isto. Portanto, veja aqui estas que dizem. Diretor de fábrica. Portanto, diretor de fábrica. E aqui deste lado tem encargo, encargo, encargo. Depois tem aqui uma simbologia relacionada com o que a gente já viu da evolução. Temos de escolher as instruções em detalhe para ver. Depois temos aqui pedido em tienda. Pedidos de loja. Que penso que estão divididas em três. Estão divididas em pequena, média e grande. Portanto, o verso é igual em todas elas. O verso é igual. Mas, naturalmente, que a frente deve ter categorias diferentes. Aqui em baixo diz grande. Aqui esta diz mediana. E aqui nesta diz pequena. Pequena, não é? O jogo está em espanhol. Muito bem. Traz aqui, incrivelmente, cartas. E por fim, mais cartas ainda. Incrível. Este jogo tem uma quantidade incrível de componentes. Promete. Promete. Claro que temos que o detalhar, não é? Ora, diz aqui empregado. Portanto, aqui são empregados. Os empregados. Diferentes personagens que, com certeza, darão diferentes habilidades ao jogo. Estava a virá-las para mim. Em vez de estar a virar, aí para a câmera. Vou ficar curioso com o jogo. Depois, temos mais. cartas. Aqui este conjunto que diz só para o diretor da fábrica. Que tem dois lados. São uma série de cartas com dois lados. São quatro. Portanto, isto deve ser uma por jogador. Deve alterar e ter alguma característica própria. Depois, estas são cartas de ajuda. E por fim, temos aqui mais empregados. Empregados. A parte de baixo é diferente. Estes são verdes. Estes são roxos. Cada um tem o seu cor diferente. E aqui temos diferentes personagens. Muito bem. A arte também está muito interessante. Também. Tanto tudo. Muito bem. Que unboxing. Que unboxing este. A quantidade de peças. E de componentes. Que este jogo tem. Pelo que eu li. O facto de ter muito. Não implica que seja um jogo muito complicado. Até me parece ser um jogo com umas mecânicas. Bem simples. E convencionais. Portanto. Andar ali à volta de. Fabricar e despachar. Encomendas. Tem momentos. Tem momentos até do jogo. Que são em simultâneo. Portanto. Que é um jogo. Que tem uma duração. De 60 a 90 minutos. Para 4 jogadores. Não se pode considerar. Que seja assim. Um jogo muito demorado. As peças. Só vão dando aquele incremento. Natural. Do jogo. Não a complexidade. O canal é tua vez. A fábrica de chocolate. Um jogo editado pela Maldito Games. Um jogo que as primeiras vezes que eu vi. Por acaso gostei logo do jogo. E depois tive a oportunidade de o comprar. E acabei por adquiri-lo. Agora resta estudá-lo. E levá-lo à mesa. Para jogar. E nos divertirmos. Com este magnífico jogo. Magnífico. Será ou não? Muito bem. Canal é tua vez. Onde unboxing. Já sabem. Há até quem diga. Que sonhou. São os melhores unboxings do mundo. Há quem diga. Mas pronto. É assim. Temos que estar bem dispostos. E temos que também. Arribar aí com o pessoal. Estamos quase no fim. Da pandemia. As coisas estão quase a passar. Estamos quase a retomar. A nossa jogatina. Presencialmente. Com pessoas ali. Fisicamente. Podemos jogar. A ver se isto passa. E começamos tudo de novo. Um novo. Um novo mundo. Subscrevam o canal. Façam like se gostarem. E comentem. Já sabem. Eu gosto é dos comentários. Como sempre. Despeço nos meus vídeos. Obrigado por me acompanharem. Tchau. Um novo mundo. 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 Um novo mundo.